Aí, galerinha, vamos abrir o ovo monstro? Vamos! Deixa eu ver ele aqui. Que maneiro! Olha aqui, ó. Algo incrível e misterioso está escondido aqui. Aqui dentro do ovo. Olha aqui. O que será? E tem um bichinho ali atrás. Será que é um bichinho? Vamos botar ali na água pra ver o que vai nascer, né? Aí, Samuel. Vamos abrir, então. Vamos fazer essa experiência, gente? Tá, tá. Vamos lá, amigo. Abrir. Agora eu vou abrir a proteção do ovo. E dentro vem um ovo com dois buracos em baixo. Deixa eu ver. Vira pra cá. Ah, já dá pra perceber que o bichinho é amarelo, ouviu? Ah, é, filho? Dá pra ver mesmo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, amiguinhos. Dentro do buraco, o buraquinho tem aí. Eu não tô vendo nada. Vocês estão vendo mesmo? Uma coisinha amarela. Eu não tô vendo. Bonitinho esse ovo de dinossauro, hein? O que nós vamos fazer agora? Ah, tem que, ó. Precisa de um potinho pra botar o ovo. Ah, muito bem. E agora? Bota aqui nesse pote. Isso. Agora, quem precisa, o que que tá faltando aí agora? Água. Água? Muito bem. Águinha. Bota a água aí. Ué. Cuidado pra me se mandar. Eita, tem muita água aí. Achei assim mesmo. Segure embaixo d'água, pra ver se ele afunda. Fica preso baixo. Ah, tá afundando, sozinha. Isso, foi sozinha. Pronto, daqui a 48 horas nós voltamos, não é isso? É, tem que esperar 48 horas pro bichinho nascer. O que vai acontecer? Esse ovo vai quebrar ou não vai? Vai quebrar depois de 48 horas. 48 horas? Ai, meu Deus, é muito tempo. Vai ser depois desse dia. Dois dias que a gente vai ter que esperar. Só que os amiguinhos não vão esperar nada. Daqui a pouco a gente volta, tá, amiguinhos? É, a gente vai ter que esperar dois dias pro ovo começar a quebrar e nascer. Faz assim, Samuel, agora, assim, ó. E aí, galerinha, vamos ver como ficou o ovo monstro? Vamos sim. Cadê o ovo monstro? Ele tá lá na água há quanto tempo? 48 horas, né? Sim. Dois dias. Vamos ver como ficou? Sim. O que será que tem dentro? Eu tô curioso. Vamos ver, Samuel? Eu vi a carinha do bichinho ali. O que será? Vamos ver. Aí eu olhei. Vamos ver aqui na água. Olha aqui, vamos rodar aqui bem devagar. Tem um ovo aqui, olha só. O que é isso? Tem um ovo aqui saindo. O que é isso? Não vira na água. É um dinossauro. É um dinossauro. Eu peguei vocês. Vai tirar a casquinha dele. Vamos ver, amiguinho, ele tira a casquinha. Tá molinho, Samuel, essa casquinha? Tá molinha? Olha. Olha. É molenga? Sim. O que é isso? Ficou dois dias na água. Você não falou que ele era amarelo, filho? Você falou que ele era amarelo? Não parece amarelo, não. O que é amarelo que você viu? É, onde é que você viu o amarelo aí? Tá virando, tá, acho que é um dinossauro. Tá nascendo. Tá nascendo. Eu acho que é um dinossauro. Vamos usar uma gosma ali. Deixa eu ver. Olha, passa ele pra cá. Mostra pros amiguinhos. Verem o que nasceu daí. Deixa eu ver o que nasceu. Um bichinho. Deixa eu ver se ele morreu. Olha, gente. Pior que ele fica durinho, né? Ele fica mole mesmo, assim. Ele fica com o corpo bem estável. Ele é molenguinho, mas ele é durinho, assim, também, por dentro. Deixa eu ver. Ele é de borracha. Olha, gente, que legal. Fica dois dias, né, Samuel, na água. Olha lá. Dois dias na água e ele vira isso aqui. E a baleia tá lá atrás. Você adora essa baleia, né, Samuel? Tá. Que legal. Qual vai ser o nome dele? Hein? Ele veio do ovo monstro. Não foi isso? Qual vai ser... Não sei se vai ser... Já sei que é um... Qual o nome? Não sei se vai ser barrigudo. Barrigudo? A barriguinha dele como uma bolinha. Deixa eu ver. Olha aqui, olha o rabinho. Barrigudo. Eu vou secar ele. Dá uma olhadinha ainda? Bota ele aí, seu dedo. Deixa eu ver. Porque ele tá fazendo água, né, claro. É. Minha mão tá cheia de casca de ovo. Que maneiro. Deixa eu segurar de novo. Muito legal. Ah, tá secando já. Tá meio molhadinha ainda. E olha quem tá lá atrás, então. A baleia, que o Samuel ama. Tá. Aqui, ó. Então é isso, amiguinhos. Olha aqui, ó. O filho do peito do ovo. Foi um dinossauro que nasceu depois de dois dias, né? Ele ficou ali dentro da água, né, filho? Sim. Tchau, galerinha. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau.